Fala aí galera, estou aqui com mais um vídeo no canal que eu nem estou gravando mais Pra começar aqui o jogo, estou trazendo aqui vídeo do Free Fire Se vocês quiserem mais vídeos, comentem aí, tá? Aqui o meu personagem, eu comprei o Kla... Kla? Uhum, ganhei uma jaqueta, não. Dá ruim essa jaqueta, eu nem gosto Bem, é legalzinha, não vou usar, não vou usar Aqui tem minhas roupas, Free Fire, masculino Colocar mapa Vou mostrar pra vocês como é que eu sou muito ruim no Free Fire Bora chamar um amigo aí, mano Ninguém aceita o convite É, ninguém aceita, bora jogar no sol Quem quiser tá me adicionando aí, meu nick tá aqui, ó Até mostrar, ó, meu nick, Gustavo... Gustavo1338 Quem quiser pode até adicionar no ID Bora começar aqui a partida Eu não bermuda, que eu não gosto de jogar ranqueada Eu baixei ontem pra platina 2 Tava platina 3, mano Ixi, então vai começar, véi Começou até que enfim Bora lá, véi Caraca, o Clay tá dando muito dano na cabeça Tá muito bom, Clay Olha o que que acontece com você se não deixar o like, mano Meu rapaz é carrinho Tô brincando Olha o que a minha noite fica, ó, soma Olha o que a minha noite fica, ó, soma Olha o que a minha noite fica, ó, soma Já coloquei o mapa Nossa, vai cair bem pertinho de pique Bora cair então, animal Vou pegar meu mapa, não custa nada, véi Vou pegar o mapa do tesouro Bora pegar Depois não edutei a casa, não Bora pegar ali Vocês pulei Já avistei o mapa Tem um cara caindo aqui comigo Será que eu consigo matar ele? Ou não? Eu não sei, gente Será que ele... Ah, tá, ele pegou também Pega, 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 pega Filha da mãe Não, não, não Toma Na cabeça Primeiro é aqui, mano Primeiro é aqui o do vídeo, véi Primeiro é aqui, mano Primeiro é aqui o que eu tô fazendo no vídeo, mano Caraca, véi Primeiro é aqui o que eu tô fazendo no vídeo Quem quiser tá jogando comigo É só me adicionar e que eu tô... Eu jogo, pode ser Bora lutear essa casa, mano Tô com pouco lute Já até perdi vida Não vou gastar Eu não vou gastar Como é que você disse? Kit Eu não vou gastar kit Preciso gastar kit ainda Quem quiser que eu traga mais vídeo De Free Fire De eu jogando Free Fire Só... Só pedir aí que eu tô trazendo vídeo, mano Também não se esqueçam, véi Quem é novo no canal aí Se inscreve, mano Vai dar uma ajuda aí nos inscritos Três inscritos Pior canal do mundo Pior canal do mundo Gros, eu tive sorte agora no mapa Só que eu não vou ter sorte na MP40 Pó, escutei um tiro, mano Tiro silenciado Veio ali de pique, mano MP40 Achei que eu não ia achar MP40, gente Mas eu achei Caraca, véi Bora Bora subir aqui pra pique E eu lutei essas casinhas, né Não sei Vou lutei em pique Também tô procurando o kill, mano Que eu não tô achando, véi Muito difícil de achar agora Tô louco, uma 4x Que doido, mano Vou pegar 4x aqui Melhor que 2x Subir no estilo Se caia-se Bem, acho que não tem gente aqui, mano Mano, acho que não tem gente em pique mais, véi Vou descer pra ver se eu encontro alguém Arrumar aqui Arrumar aqui Deu Tem ninguém pra chino que eu acho também, mano Vem pra cá, Dani Não tem ninguém Pra tirar o marcador, mano Monster truck Calma, monstro Caraca, achei que eu tinha Encontrado um Pint level 3 Sério, mano Com o drone no lado Parece que tem um zé carrinho Dá muito medo Esse zé carrinho Pá, tem gente pra chino P40 Grosa Bora pra cima Lá o cara Lá no S Vocês estão vendo Naquela cerca Lá É lá que o cara tá, mano Tem outra aqui Ah, não, não tem não Tem só um lá Bora subir aqui em cima Camperar um pouco, mano Camperar um pouco, mano Olha lá Vocês viram, galera Lá tá aqui o dele E também tá o cara lá Mano, onde é que o cara tá agora? Bora sair daqui, mano Nossa Caraca, que susto, véi Que susto, mano Que susto eu tomei, véi Tá bom Esse foi o vídeo, galera Vou deixando por aqui o vídeo Se vocês quiserem Que eu trago mais É só pedir aí nos comentários Pode ser Beleza Falou Vou pegar alguma coisa aqui Aí Peguei Fã 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 Fã